Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos, hoje é quarta-feira, dia 2 de setembro, veja agora os destaques de hoje. Exclusivo, imagens do festeirê que deveria ser proibido, mas não foi. A aglomeração em motel reunia adultos e menores de idade. Isto aconteceu aqui em Porto Alegre, em seguida a gente traz todos os detalhes da festinha no motel. Polêmica na volta às aulas, o vai, não vai tem dividido opiniões, de um lado o governo, do outro prefeituras e instituições. Você pai, você mãe, vocês se sentem seguros para mandar seu filho para a escola neste ano de 2020? Mãos ao alto, criminosos rendem funcionários de lotação aqui em Porto Alegre e roubam o carro da vítima, sem dó e na maior calma, nenhum idoso escapou. E atenção ao calendário do auxílio emergencial, um dia após o anúncio dos 300 reais até o mês de dezembro, saiba quem pode receber o benefício nesta quarta-feira. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço e que vai até uma da tarde, já está no ar. Exclusivo, atenção para esta imagem. O SBT teve acesso às imagens da festa num hotel que aconteceu na Zona Norte aqui de Porto Alegre. Foi no último domingo. Vamos acompanhar um trecho dessas imagens da transmissão que foi feita pelas redes sociais. Olha aí o que eles dizem. Balinha? Se não dá não, deixa a diferença de vocês. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações e imagens desta festa que aconteceu num hotel na Zona Norte de Porto Alegre, num momento de pandemia, onde não poderiam estar reunidos em grupo. E mais do que isso, né? Quatro adolescentes participaram desta festa num hotel. Aí, as bebidas. Era uma festa de aniversário, né? Que estava acontecendo. Mas daqui a pouco a gente traz detalhes e informações. A polícia, hoje pela manhã, ouviu funcionários do motel e até a sexta-feira o proprietário do motel também deve ser ouvido. Em seguida, a gente traz detalhes da investigação. Nós vamos falar também sobre o auxílio emergencial e o retorno às aulas. Uma grande polêmica, uma grande discussão no retorno às aulas aqui no Rio Grande do Sul. É logo depois do intervalo, um rápido intervalo. E em seguida, a gente vai até uma da tarde com muita informação pra você. Até já. Muito bem, já estamos de volta com SBT Rio Grande. 11 horas e 43 minutos. Em seguida, tem o esporte e o Glauco Pazza vai nos informar em seguida sobre o Neymar, confirmado que está com a Covid-19. Daqui a pouco, todas as informações do esporte. Em seguida, nós vamos falar também sobre o auxílio emergencial e sobre a volta às aulas, a polêmica volta às aulas aqui no Rio Grande do Sul. Vai ser escalonado? Sim, vai ser escalonado. Mas o que pensam pais, professores, médicos? Os médicos estão muito preocupados, principalmente os infectologistas. Nós vamos mostrar um caso do retorno às aulas daqui a pouquinho lá no Canadá. Nós temos olhado pra outros países também. E no Canadá, o retorno às aulas só foi permitido quando a curva de infectados estivesse já em declínio. Diferente da situação que vivemos aqui no Rio Grande do Sul, mas daqui a pouco é o nosso assunto. Agora, 11h43, eu tenho um recado bastante importante pra todos vocês. Porque a nossa parceira, Salute, a Rede de Cuidados com a Saúde, tem uma grande notícia pra você. Ontem, aconteceu a inauguração da nova Clínica da Salute no centro de Porto Alegre. Fica aqui na Avenida Borges de Medeiros, número 294. Agora, você vai ter todos os benefícios de ser um associado da Salute em mais uma sede. Na Salute, você só paga pelo que usa. Tem à sua disposição mais de 20 especialidades médicas e mais de mil opções de exames. Não é plano de saúde, é solução. Com a Salute, você conta com uma tabela diferenciada na realização de consultas e pode parcelar produtos e serviços. Ligue 3014 1111 e seja mais um associado. Consulte as unidades e tenha a Salute de domingo a domingo. Salute sua saúde sempre em boas mãos. E olha só, daqui a pouquinho, gente, nós vamos mostrar a história do motel aqui em Porto Alegre. A história do que aconteceu no domingo. Uma festinha em pleno momento de pandemia. E mais que isso, pelo menos quatro adolescentes estavam nesta festa. Aí as imagens, imagens exclusivas que o SBT teve acesso. Então daqui a pouco a gente vai conversar, vai inclusive conversar com o delegado que está fazendo a investigação sobre esta festa que aconteceu no domingo. Lembra que na segunda-feira a gente estava com a colega Luciane Comano em frente à delegacia. O pessoal estava todo dentro, tinha sido levado numa van da própria Brigada Militar. Agrediram a nossa equipe, jogaram água, jogaram objetos dentro da van. Mas daqui a pouco a gente vai trazer detalhes e informações sobre a investigação. Agora eu quero chamar sua atenção para este assunto. Uma história de luta pela vida, que vem lá da querida Santa Cruz do Sul. Comunidade e também empresários da região estão unidos em uma ação para salvar a vida da menina que tem uma doença muito rara. Na tela a gente explica. A camiseta estampa o pedido da pequena Júlia Cardoso Torres, de um ano e seis meses, que luta contra uma doença rara, a atrofia muscular espinhal. O tratamento, que pode ajudá-la a sobreviver, custa nove milhões de reais. A gente pensa nesse medicamento 24 horas por dia, né, para conseguir. Mas para importá-lo dos Estados Unidos, a família decidiu iniciar uma campanha que vai além dos pedágios solidários. Um grupo de empresários de Santa Cruz do Sul doou um terreno em um grande condomínio do município para ser sorteado em mais uma ação beneficente na luta pela vida da Juju. Nós temos todo um protocolo para seguir com relação a esse regulamento. A pessoa sorteada recebe o bem sem custo algum. A corrida agora é contra o tempo. E a família conta com o apoio da comunidade para arrecadar um milhão de reais com o sorteio filantrópico. É uma ação que vai viabilizar muito esse nosso sonho de conseguir a medicação, né? O sonho de manter a Juju saudável. Olha só, e você pode ajudar a Juju. As doações podem ser feitas pelos telefones. Anote aí, 0500-2020-005 para doar cinco reais. 0500-2020-010 para doar dez reais. 0500-2020-050 para doar cinquenta reais. Faz uma foto aí da tela, pega o seu telefone e aí você fica com esses números aí. E é muito fácil então de fazer essa doação. Você não precisa nem sair de casa, é só ligar. E se quiser doar uma quantia maior, você pode fazer um depósito na conta da família da Juju e participar também do sorteio. Todas essas informações estão na página do SBT no Facebook. E a gente chama a atenção e até o Glauco está aí. Deixa eu conversar com o Glauco Pasa. Glauco, sabe que essa doença é uma doença extremamente rara, Glauco. E nós temos aqui no Brasil pelo menos 20 casos. E o remédio, né? A criança precisa tomar até os dois anos esse remédio. É muito caro. Pois é, nove milhões, né? Olha, nove milhões porque agora o governo federal retirou a cobrança de imposto para esse remédio. Porque com a subida do dólar ele chegou até 12 milhões de reais. Então é um remédio extremamente caro. São pelo menos 20 casos no Brasil, me parece. E não é o único caso no Rio Grande do Sul, não. Então, certamente a gente vai receber contato de outras pessoas e de outros casos também aqui no Rio Grande do Sul. Agora é muito importante. Se cada um ajudar um pouco, vai ser muito fácil chegar até esse valor. E ela poder fazer esse tratamento, que é um tratamento muito simples, muito rápido, né? É tomar uma medicação, mas precisa ser feito. É uma corrida contra o tempo, Glauco. E com a pandemia atrapalhou muita gente. Muitas famílias que estão em campanha foram prejudicadas por causa da pandemia. Então, por isso, o esforço de todo mundo nesse momento é essencial. E no momento de crise, né, André, todo mundo segura. O pessoal não quer nem doar. Mas nesse momento também a gente tem que olhar para o lado humanitário, né? Parabéns aos empresários de Santa Cruz do Sul que se mobilizaram. Que seja exemplo para outros empresários, né? Que têm mais condições. Agora todos nós podemos dar, nem que seja um pouquinho, né, André? Certamente. Um pouquinho. Você vê aí, cinco reais já ajuda, né? Meu Deus do céu. Se cada um doar cinco reais, olha, esse recurso ele é alcançado de maneira muito rápida. Está dado o recado, está aí a batalha contra a vida. E a gente torcendo para que logo esse valor seja arrecadado aí nesta campanha para a Juju. A Juju, beijo grande para ela. Muito bem, gente. Vamos mudar de assunto. Glauco, fica aqui comigo porque, olha só, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o vídeo exclusivo. De um lado, Glauco, enquanto que as pessoas batalham pela vida, como no caso da Juju, em outra situação tem pessoas que não estão preocupadas com a vida. É o que aconteceu no domingo na Zona Norte de Porto Alegre, dentro deste motel. O SBT teve acesso às imagens exclusivas. Vamos escutar um pouquinho da festinha que aconteceu em meio à pandemia, rodada, né? Rodeada com bebidas, com banhos de banheira, com aglomeração e a presença de adolescentes também. Vamos escutar o que eles disseram. Estou cantando de balinha. Estou nem gostando de balinha. Estou no trite de óculos. Estou nem a música. Pois é. Essa é a festinha, fala em balinha, a polícia não encontrou drogas, mas sabemos que a balinha pode significar um tipo de droga, né? Um tipo de droga até consumida pela classe que tem mais dinheiro, que é o tal da droga sintética. Então, daqui a pouco, né, Glauco? É o êxtase, né? É o êxtase. Então, daqui a pouco a gente vai conversar. Inclusive, a Luciane Coman vai estar com o delegado que faz a investigação a respeito do que aconteceu na Zona Norte. Os funcionários, né, Glauco, foram já ouvidos hoje, né? E a polícia pretende ouvir o proprietário do motel, né? Que é proibida a entrada de crianças e também, crianças e adolescentes, né? E proibida a aglomeração neste momento de pandemia. Como isso foi permitido? Pois é. Que sirva de exemplo uma possível punição. Porque a gente sabe, não tem como, né, servir de babá de todo mundo. Neste momento de pandemia, tem festa acontecendo por aí. Mas nem sempre a gente consegue, né, localizar essas festas. Nesse caso, aí a polícia conseguiu. Que sirva de exemplo, André. Não, e a despreocupação é tanta que até fizeram uma transmissão da festinha via redes sociais. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre este caso, Glauco. 11 horas e 53 minutos. Agora é hora da gente falar com o Glauco de esporte. Para biscoitos, Zezé, carinho que vem de família, meu irmão Glauco Pazza. Já nos demos bom dia, né? Mas a informação que chegou agora há pouquinho, conta pra gente, hein, Glauco. Pois é, rapaz. O tal do coronavírus, Covid, não respeita ninguém, né? Nem ídolo. Que coisa, né? Que vírus chato esse. A mais nova vítima é o Neymar, tá? Mas segura aí, segura aí que a gente vai comentar mais sobre isso aí em seguidinha. Porque, olha, a gente fala tanto, não, agora a Covid está chegando nas vilas, nas populações que têm menos condições. Não, a Covid está em tudo que é lugar, meu amigo. Está em tudo que é lugar. Está em tudo, está na casa de luxo, está na favela. Olha, o perigo está ali, logo na esquina. Até começou, né, lá no início do ano, pelas pessoas mais empoderadas, que iam pra Europa, voltaram e traziam a doença. Mas depois que entrou no Brasil, se espalhou de uma maneira que a gente está vendo aí, infelizmente. Mas, ó, fica aí, fica aí, espera, espera que a gente vai falar sobre esse Neymar e quem mais estava com ele, tá? Segura aí, porque tem um cara que é muito mais ídolo que o Neymar, que está com a gente aqui, que é o Jeremias Werneck, que vai nos ajudar a contar algumas coisas deste meio de semana. E este, sem Covid, tá? E com informações valiosas. Jeremias, hoje temos clássico em São Paulo. Palmeiras enfrenta o líder internacional pelo Brasileirão. Palmeiras que, olha, tem um grupo e tanto, vem de uma certa invencibilidade aí, pode dar mais no campeonato, mas o Inter está juntando os cacos, Jeremias. Como é que é isso? Tem até Covid, sim, se tem no Neymar, por que não vai ter no Lindoso? Lindoso é mais um caso de Covid que foi registrado aí, né, Jeremias? É isso, Glauco. Bom dia pra ti, pro André, pra todo mundo que está com a gente. Oi, Jeremias. O Inter confirmou que o Lindoso, ele está com a Covid, ele está sintomático, mas ele testou positivo, então ele desfalca o Inter hoje em São Paulo contra o Palmeiras. E a lista de desfalques, ela é muito grande do Inter. O Inter juntando os cacos, porque ao todo, Glauco, são dez desfalques. Quase um time. Dez desfalques. É quase um time. Claro, nessa relação, está o Rodrigo Dourado, que não joga desde julho do ano passado, mas vai lá. Tira ele, são nove. Nove desfalques. É muita gente. E tem Covid, tem lesão muscular, tem de tudo. Tem muitos problemas do Eduardo Coutinho pra sustentar a liderança hoje contra o Palmeiras, Glauco. Não é um jogo fácil. Não, longe disso. Inclusive, entre os desfalques, o Zé Gabriel, que é o zagueiro, né, com problemas musculares, que vem se destacando. E que está jogando muito bem, né? Muito bem. O Inter sofreu só dois gols no Brasileiro. É a defesa menos vazada junto com o Grêmio, só que o Grêmio tem um jogo a menos, né? Portanto, aí, este é o cardápio da noite. Porco! Porco! O nosso chefe, o Danilo, não vai gostar muito disso. Cardápio, porque o porco não vai ser consumido, segundo ele. Mas, enfim. Desejo dos gaúchos é que Rio Grande do Sul continue lá na liderança. O Inter tem este baita adversário pela frente, que é o Palmeiras. Agora, André, tem o seguinte, né? Apesar da pandemia, os times estão indo às compras. É o caso da dupla Grenal, que ainda está procurando reforços e tal, né? Verdade. O Grêmio, inclusive, né? Já acenou com algumas possibilidades e, rapaz, isso deu, olha... Sabe o que é isso? Hã? Pano pra manga. Eu achei que era ler o dia. Gafanhoto. Pano pra manga, porque quem o Grêmio quer, o torcedor não quer, ou pelo menos quem o Renato quer, o torcedor não quer. Mas isso faz parte do jogo, né? Literalmente. É, rapaz. Só tem o seguinte, o Grêmio está contratando gente que tem lá mais de 30 anos. E aí, aquela história, será que são os velhinhos, entre aspas, que vão resolver? Ou é dinheiro colocado fora? Ô, Jeremias, desses reforços todos do ano, você fez um balanço aí, a maioria tem mais de 30 anos, né? É isso? Isso. São, até agora, o Grêmio contratou 10 jogadores, né? E 6 deles, 6 desses 10, tem 30 anos ou mais, Glauco. Então, André, é o Grêmio investindo mesmo nesses medalhões. E olha que a gente nem está falando de gastronomia aqui, né? Medalhão de carne, assim, não. Não fala isso. O horário não permite, por favor. Estou falando isso para um esfomeado e para um metido a cozinheiro, pô, não é o horário disso, né? É o projeto Piadas Glauco Paz, né? Vamos lá. E o Grêmio está atrás de outros reforços que também estão nessa faixa etária. O Gilberto, do Bahia, 31 anos, que não desperta o interesse dos torcedores. Os torcedores do Grêmio lembram do Gilberto, que passou pelo Inter. 2011. Passou em 2011, é. Mas o Grêmio até já tirou o pé nessa negociação, o Bahia não está facilitando lá. E um outro jogador que o Grêmio está avançando para contratar é o Wellington, que a gente aqui conhece como Wellington Martins, que hoje está no Atlético Paranaense, mas jogou no Inter, Glauco. Então, muitos gremistas corneteiros estão dizendo que o Grêmio está buscando escolorados. Esse negócio do Wellington está muito perto de acontecer. Gremistas corneteiros e, atenção, André, esse pessoal da imprensa aí, esse pessoal da imprensa aí que diz que 30 é muito velho. Você imagina 32 que nem eu, então já sou mais que velho, né? Mas tem que ver bem essa história de 32. Um 32 como esse aí, o Glauco, com uma lataria de 39. O que interessa é o registro na federação lá, o famoso gato, miau. Bom, então agora vamos falar do caso de Covid, que foi noticiado há pouco. Afinal de contas, Neymar está co-vidado. Não é convidado, é co-vidado. Está com a Covid e a informação que se tem é que os jogadores do PSG ganharam folga depois de perderem a decisão da Liga dos Campeões, né? E aí alguns foram para Ibiza. Ibiza, que fica ali entre Xangrilá e... Não, não, mentira. Ibiza, que fica um paraíso que fica lá na Espanha, um balneário famoso, né? Chique. E alguns jogadores do PSG estavam lá, como o Di Maria, o Paredes, o Neymar. A Anitta, cantora Anitta, estaria lá também. E teria sido aí, ou pelo menos nesta convivência aí, que o pessoal teria pego a Covid-19. Agora, resta saber, né? A questão do isolamento, como vai ser o progresso. Eles estão assintomáticos, a informação que se tem, né? São quantos? Pelo menos até agora, Di Maria, Paredes, que são colegas do Neymar e o próprio Neymar. Mas não se tem mais informação de outras pessoas que estariam neste grupo, se elas estão ou não, né? O que veio à tona, por enquanto, é isso aí. Ô, Jeremias, você está bem cuidadinho aí, né? Porque o Neymar a gente aguenta, mas o craque Jeremias com Covid, não, né? Está tudo bem, né? Tudo tranquilo, né? O Jeremias conseguiu conviver com o presidente do Inter, presidente do Grêmio, todos pegaram e o Jeremias está lá, ó. Feliz da vida de chinelinho em casa. Nunca vi disso. Eu não estou de chinelinho, eu estou de pantufas. Depois eu vou mandar uma foto para você. É o famoso vaso ruim, estão me dizendo aqui. Vaso ruim não tem problema, viu, André? É, é isso aí. O Jeremias, e quando a dupla, os presidentes da dupla tiveram, foi lá em março, né? Foi logo depois do jogo, daquele jogo que até hoje... Foi antes do jogo da Libertadores, do Granal. É, foi. Uns dias antes, exatamente. E aí até se discute, até hoje, se aquele jogo deveria ter acontecido ou não deveria ter acontecido. Enfim, já faz tempo aquilo, né? Vamos deixar para trás. Mas ali, tu estivesse junto com eles, e muito perto, inclusive, né? Do momento que a gente mostrou a imagem que o presidente Marcelo Medeiros tossiu, inclusive, estava pertinho de ti. Mas como diz o meu amigo Glauco Pazza, em Coisa Ruim, como é que é? Vaso ruim não tem problema, não quebra. Não, não, mas é tão ruim, não, que tu disseste para o Lucas Abate. É tão ruim que o vírus, ó... Sai correndo. Deu no pé. Muito bem. Eu e o Lucas Abate temos imunidade do SBT, rapaz. Tá bom, tá bom. É isso aí, nosso craque Jeremias Werneck. Portanto, hoje, Palmeiras e Grêmio... Palmeiras e Inter. O Grêmio só joga amanhã contra o Sporting, André. Muito bem. Obrigado, Jeremias Werneck. O Glauco Pazza fica aqui comigo, porque a gente vai mostrar agora uma história, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter mais detalhes daquela festinha no motel. Imagens exclusivas de uma festa. Festa que foi no domingo, num motel na Zona Norte de Porto Alegre. Até aí, tudo bem. Festa no motel. A gente sabe que isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. A questão é que estamos num momento de pandemia. Um momento em que não se deve ter aglomeração, né? Não se deve. Isso é a orientação, né? As pessoas conscientes não fazem isso. E essa festinha, então, aconteceu com menores de idade, inclusive. A gente vê aí bebidas. Agora, quem permitiu a entrada, né? Os funcionários do motel foram ouvidos hoje. O proprietário do motel também vai ser ouvido. Aí a gente fica pensando também, né, Glauco, nessas situações, desses todos que estavam nessa festa, cerca de 22, né? Eram 18 adultos e mais 4 adolescentes. Será que algum deles está recebendo auxílio emergencial? Eu fiquei curioso para saber, porque tem muitas situações. Ou então, a redução da jornada de trabalho e o pessoal, ao invés de ficar em casa, se cuidando? Não. Está aí na rua se divertindo. Neste caso aí, que chamou muita atenção, até porque foi transmitido pelas redes sociais, como a gente pode observar nas imagens, né? Foi pelo Facebook a transmissão. Vamos escutar o que disseram, porque a festinha estava rolando tranquilamente. Tranquilamente, quando fizeram essa transmissão e aí alertaram os gansos, né? Alertaram os gansos e aí a polícia foi atrás. A gente vai mostrar um pouquinho da imagem da festa, deles conversando, se divertindo. Repito, a festa foi no domingo. Olha aí, ó. Tomei oito domingo. Tomei oito domingo. Tomei a música. Tomei a música. Essa festinha que aconteceu domingo, no motel, na Zona Norte de Porto Alegre. Uma ala reservada do motel, como a gente pode observar. Uma área de festa, né? Uma área muito bonita, até com hidromassagem. Ô, André. Olha ali as bebidas ali. Olha só, mas olha quanta garrafa de uísque, hein? É uísque, né? Uma, duas, três cheias. Isso. Tinha vodka também, né? Vodka, tem umas bombinhas ali para dar uns energéticos também. A gente estava comentando aqui, André. Até lá, na segunda-feira, inclusive, comentou também que em outros locais virou moda fazer festa em motéis, por exemplo, que tem grandes salões ou tem suítes que ficam conjugadas. Eles acabam unindo as peças para fazer festas. Isso aí não é novidade, tá? E não é problema nenhum. Aqui no Rio Grande do Sul. E não é problema nenhum. A questão é o momento e a presença de menores. A gente não tem preconceito algum sendo dentro da lei. O problema é esse, dentro da lei, né? Me parece que o momento não é ideal, aliás, não é o ideal, né? Menores com bebida alcoólica, sabe-se lá se não com drogas, porque a gente está vendo o depoimento aí. Ressaltamos, mais uma vez, que a polícia disse que não foi encontrado drogas, né? Mas tem esses depoimentos aí que são, no mínimo, preocupantes. E, às vezes, pais que sequer sabem que os filhos estão envolvidos nisso aí. É ou não é, André? Olha aí o momento que eles, na segunda-feira, estavam sendo levados para fazer exame de corpo de delito, né? Algo assim. E aí agrediram. Isso foi uma agressão. Uma agressão à equipe de reportagem que estava ali. Um deles atirou água. Aí estava a Lucoma, né? Que por muito pouco não foi atingida. Eles tiveram que ir num camburão, né? Tiveram que ir numa van da Brigada Militar. Foram levados do motel para prestarem esclarecimentos numa delegacia na Zona Norte de Porto Alegre. E depois, quando saíram da delegacia, eles agrediram daquela maneira, né? Jogaram objetos contra a nossa equipe. Agora, tem uma informação e a polícia vai ser investigada também. Parece que a mãe de um dos adolescentes foi chamada para depor porque ela mesma teria levado o filho nessa festa, né? Então, é uma informação que, logicamente, nós vamos confirmar depois com o próprio delegado que está investigando. Agora, são vários elementos, Glauco. A gente, eu acho que marca isso muito bem. Questão de ter festa, que motel, várias pessoas. Não há problema nenhum com relação a isso. Agora, nós estamos numa pandemia onde o mínimo que se pede é o respeito consigo próprio e com o outro. O vírus, como todos já sabem, decor e salteado, o vírus, ele é extremamente agressivo. Nós temos visto, né, que os próprios infectologistas estão a cada dia descobrindo coisas novas do vírus. Inclusive, tem um caso investigado de uma mulher que está há cinco meses com o coronavírus. Seria o caso mais longo, né? E até me perguntaram, André, poxa, mas o motel poderia estar funcionando? Pode, pode. O motel não está proibido de funcionar. Exato. Até porque o motel, em muitos locais, Glauco, ele serve como pouso mesmo, né? Para as pessoas dormirem. Sim, ele basicamente obedece às regras de um motel, né? De um estabelecimento que acomoda pessoas. Exato. Embora aqui no Brasil a gente tenha essa concepção que é para encontros amorosos, enfim, tá? É, não, mas muita gente usa até como uma alternativa. Às vezes, na estrada, está viajando, né? O motel fica aberto 24 horas, a pessoa não conseguiu reservar uma... É. Então, ele é uma alternativa. E isso, para mim, é um sinal claro que a sociedade emite, André, naquela questão seguinte, ó, vamos liberar e deixar o controle para as pessoas. Não é bem assim. É. Nem todo mundo tem essa disciplina, tem essa obediência, digamos assim, para não dizer consciência, né? Não, e nesse caso, especificamente, tinham quatro adolescentes, quatro menores de idade, né? E isto é crime. Porque aí, junto a isso, tem bebida lá dentro, né? O que mais pode ter acontecido lá dentro com esses menores? Não sabemos isso, a polícia vai investigar, né? E então, não é um simples caso de terminar com uma festinha, como aconteceu aqui em Eldorado do Sul. Lembra aquela festa que tinha sido organizada? Ah, com transporte, com tudo, né? É, exatamente. Por exemplo, drogas não tinha naquela festa, né? Não tinha menor de idade, não tinha... Aí é uma situação diferente. Agora, uma festa em que reúne pessoas se aglomerando no momento em que está proibido. Com bebidas, com possíveis drogas, porque falam ali, pelo menos falam nas tais balinhas. E ainda há adolescentes participando dessa festa, quer dizer, eles não estavam nem aí, tanto é que teve alguém que fez essa transmissão pelas redes sociais, pelo Facebook. Eu lembro aqui da Luciana Coleman falando o seguinte, ó. Não basta fazer, né? Tem que mostrar. Ela falou isso no vivo, inclusive. E eu concordo totalmente, né? É coisa de jovem. Quer dizer, eu faço, mas eu tenho que aparecer na rede social. E graças a isso que a polícia chegou lá. Se não, olha, André, ninguém ia ficar sabendo, né? Não, e é assim, ó. É um desrespeito total, né? Consigo próprio, com a sua própria saúde, com a saúde do outro. Porque tu imagina, se num caso desses que tenha um contaminado, né? Isso ali já teria passado para os 20 pelo simples fato de estarem no mesmo ambiente fechado. Então, assim, tendo um contaminado, a disseminação do vírus ali seria muito rápida e contaminaria quantos mais. Então, é esse registro que a gente faz nessas imagens exclusivas. Para quem está chegando agora, meio-dia e oito minutos. O SBT teve acesso às imagens de dentro de um motel. Uma festa que aconteceu no domingo. Imagens exclusivas, imagens exclusivas desta festa no motel na Zona Norte de Porto Alegre. A festa, a polícia terminou com a festa. Tanto é que todos foram encaminhados do motel dentro desta van da Brigada Militar. Para a polícia, para prestarem esclarecimentos. E a partir do momento que o negócio foi sendo investigado, começaram a aparecer todos esses elementos. Quer dizer, era uma festa que tinha bebida. Provavelmente, pelo que eles próprios dizem, tinha droga. Porque falam nas tais balinhas. E os quatro menores de idade, adolescentes, que estavam participando também dessa festa. Ou seja, tudo errado. Eu imagino, André, como estão os jovens. Acostumados com uma vida social intensa, neste momento de pandemia, que já se estende por tanto tempo. Estão indóceis. Eu imagino, todo mundo querendo sair para a rua. Vamos confraternizar. Vamos beber. E, pessoal, a gente é chato, né? O tio André é muito chato. Eu sou menos. Mas o momento é excepcional. Vá correr, vá gastar energia. Tente encontrar com os amigos à distância, na praça. Sei lá, faça alguma coisa, invente. Isso aí está errado e ponto final. É ou não é, André? Não, errado e mais do que isso. Olha só, eles agredindo a Lu. A Lu e o Garavello, que estavam com ela ali, fazendo as imagens. Estavam participando ao vivo com a gente. Essa imagem foi ao vivo, né? E eles tentaram jogar objetos e um deles jogou, acho, sei lá o que tinha ali dentro. Tomara que seja água. É, pois é. Tem mais isso, né? Mas vai que não levaram uma garrafinha lá da festa também. E aí, então, é isso. Feito esse registro com todos esses elementos. No momento em que não pode, com adolescentes dentro do motel, né? Como que entraram, como que permitiram isso tudo. A polícia investiga e daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Até já, Glauco Pazza. Atenção, meio dia e dez minutos. Olhem só. Um homem que matou o próprio filho. Apauladas. Ele foi denunciado pelo Ministério Público. Este caso, nós já trouxemos aqui na semana passada. Aconteceu dia 17 de agosto, lá no Alegrete, na região da campanha. O colega Lucas Abate nos conta detalhes deste caso. Esta criança que a promotora já tinha comentado com a gente, chegou desnutrida ao hospital. Desnutrida. E além do pai, outras pessoas também podem ser responsabilizadas. Direto de casa, home office e teletrabalho. Lucas Abate. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Um crime brutal que chocou todo mundo. Um pai que maltratou o filho por tanto tempo. Depois, ainda agrediu essa criança que ainda ficou algum tempo internada. Mas morreu por desnutrição e também por conta dos maus tratos no hospital, lá em Alegrete. Agora, esse pai, o Luiz Fabiano Quinteiro Jaques, de 19 anos, foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio triplamente qualificado e também por tortura. Ele confessou o crime, André. Disse que matou o filho Apauladas porque o bebê não parava de chorar. Com essa pena, se ele for condenado à pena máxima, pode chegar até 38 anos de prisão. Ele não vai ser o único denunciado, não é o único denunciado, não é o único investigado nesse caso. Os tios da criança também foram denunciados por maus tratos com resultado morte, uma pena que pode chegar até 12 anos de prisão. E, além disso, o Conselho Tutelar de Alegrete também deve ser investigado. Isso porque já se tinha relatos de que essa criança sofria maus tratos e até então nada foi feito. Até uma situação muito parecida que a gente lembra do próprio menino Bernardo, André, que foi até o Ministério Público, foi até o Conselho Tutelar pedir ajuda e nunca conseguiu nenhum tipo de ajuda. Claro, nesse caso era um bebê de um ano e 11 meses, não tinha como pedir ajuda, mas já se sabia essa situação e é justamente por isso que o Ministério Público vai investigar essa atuação dos conselheiros tutelares para ver se teve algum tipo de negligência. A gente pode ouvir agora, André, o que disse o promotor Rodrigo Piton sobre essa denúncia. O pai, Luiz Fabiano, foi denunciado por um homicídio triplamente qualificado, que tem a pena de até 30 anos. E ainda, em relação aos fatos anteriores que resultaram na sua morte, ele também foi denunciado pelo crime de tortura, que tem a pena de até 8 anos. Os tios da criança, que teriam ficado responsáveis pelos cuidados dela, foram denunciados pelo delito de maus tratos com o estado de morte, que tem a pena de até 12 anos. É, a omissão também, ela é cobrada das pessoas, né? Tá aí esse caso que veio lá do Alegrete, desse menino que sofria, a mãe já não estava junto à criança, né? E parece que a mãe já tinha deixado com o pai e, pelo visto, o pai maltratando, criança desnutrida, as pessoas próximas vendo tudo isso acontecer e nada fizeram. E por isso, sendo responsabilizadas também, Lucas. É, André, e para a gente relembrar desse caso, então, é o bebê Márcio dos Anjos Jaques, de um ano e 11 meses. Morreu no dia 17 de agosto, ficou alguns dias internado ainda, lutando pela vida após essas pauladas. Inclusive, antes de ser levado para atendimento médico, ele estava com esses tios, que também, segundo as investigações, nada fizeram, não tomaram nenhum tipo de atitude e, por isso, estão sendo responsabilizados nesse caso também. André, um caso que choca, mas que, infelizmente, não é o único. Hoje mesmo, um outro caso parecido foi descoberto pela polícia. A polícia prendeu um casal em Tramandaí, por um crime que foi cometido no município de Gravataí, em julho desse ano. Também, mesmo caso, bem parecido. A criança de 5 anos chegou na UFA com alguns ferimentos, a família disse que caiu enquanto brincava com as irmãs, mas agora se descobriu também que essa criança estava sendo espancada pelos pais. Meu Deus! E foi feita, então, essa prisão hoje no município de Tramandaí, referente a esse crime que aconteceu lá em julho, em Gravataí, André. Hoje mesmo, eu ouvi um médico falando a respeito da violência, não só física, como sexual, às crianças. Isto é também uma pandemia por todo o Brasil. Questão social, como diz o Glauco, né, Glauco? É estrutural, né? A questão da estrutura familiar totalmente comprometida. Eu lembro da mãe que largou essa criança praticamente, porque disse que não tinha condições de criar, a criança ficou com o pai, sabe-se lá quanto tempo sendo maltratada, né, como disse o Lucas aí, se sobrevivesse, teria traumas seríssimos e muitas vezes as pessoas de fora não querem se meter na vida familiar. Aqui vai o recado, se você observar algo estranho, denuncie, porque de dentro da família às vezes vem aquela sensação de vergonha e as pessoas não falam nada e aí quem sofre são os inocentes. Bom, e nesse caso ele serve, infelizmente, né, aconteceu, mas que sirva de exemplo que a omissão, né, por terem ficado calados, vão ser responsabilizados sim. E isto é muito comum, principalmente nesse momento de pandemia, de isolamento, que as pessoas estão mais dentro de casa, né. Tem muitas mulheres também que nesse momento de pandemia estão sofrendo, mas a criança, a situação, ela se agrava pelo fato de ela não ter. E aí, imagina, esse menino um ano e oito meses, quer dizer, o que ele pode fazer para se salvar, né, para salvar a própria vida? Praticamente nada. E a criança estava desnutrida. Ou seja, ele pode até não ter sobrevivido pela desnutrição. Como consequência, né. Exato. Diga, Lucas. Não, a gente volta naquela questão, inclusive, que já debatemos várias vezes aqui, da escola, que a escola é a principal porta de entrada de denúncias, de maus-tratos, até mesmo algum tipo de abandono por parte dos pais com as crianças. E agora já são vários, seis meses sem aulas, então muitas vezes casos que poderiam ser descobertos na escola, infelizmente, acabam tendo esse trágio. Ah, os professores percebem, muitas vezes até eles naturalmente falam para os professores ou pedem ajuda dentro da escola, quer dizer, o professor já tem um preparo para isso e aí leva adiante o caso. Mas nesse momento de pandemia não tem aulas e aí a situação fica mais grave ainda. Obrigado, Lucas Abate. E Lucas, acompanha agora essa história. Glauco, acompanha também essa história aí. Atenção, você que está em casa, é exclusivo. O SBT, nós tivemos acesso às imagens da Corona Fest, né? Do festeirê, num motel aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Foi no domingo. 22 pessoas estavam nesta festa, sendo que 4 menores de idade. Hoje, quarta-feira, funcionários deste motel foram ouvidos pela polícia. Na tela, a gente te conta todos os detalhes. Uma das convidadas da festa fez uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. O SBT teve acesso exclusivo às imagens. A jovem está visivelmente alterada. Ela fala várias vezes que consumiu bala, como é chamado o êxtase, uma droga sintética. Em seguida, ela diz que já está sentindo o efeito do entorpecente. Eu tomo frit de óculos. Frit vem de fritar, gíria usada para descrever a sensação do corpo em chamas. Ao fundo, mais participantes falam do consumo de êxtase, a bala. Sou boba minha! Não sei se comer totalmente! A transmissão mostra muitas garrafas de uísque e energético numa mesa. Os convidados aparecem bebendo. Alguns se divertem em uma hidromassagem. O motel está localizado no bairro Anchieta, zona norte de Porto Alegre. Com bar, pista de dança e piscina, a suíte é reservada para eventos. O espaço tem capacidade para mais de 100 pessoas, mas estava com número restrito durante a pandemia. Segundo testemunhas, a festa de aniversário era de uma adolescente, de 17 anos, e começou no domingo. Após a transmissão, já na madrugada de segunda, a Brigada Militar foi acionada e acabou com a aglomeração, proibida por decreto estadual. 22 participantes foram levados em um micro-ônibus para a delegacia. Quatro eram menores de idade. Quando os policiais entraram na suíte, não encontraram drogas na festa, apenas bebida alcoólica. Ninguém foi preso, mas os adultos tiveram que assinar um termo circunstanciado. Com relação aos maiores, que é a parte que nós, da 4ª ADP, estamos apurando, é com relação ao crime do artigo 268 do Código Penal, que seria, então, o descumprimento de medidas públicas destinadas a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. A mãe da adolescente, que estava de aniversário, foi intimada a comparecer ontem na delegacia, mas não apareceu. Ela deve ser ouvida ainda nesta semana. O proprietário do motel vai prestar depoimento na sexta-feira. A polícia agora quer saber quem organizou tudo e se os adultos que estavam na suíte forneceram bebidas alcoólicas aos menores. Isso também nós estamos vendo, se essas bebidas eram de estabelecimento comercial, se essas bebidas foram fornecidas pelos organizadores da festa, ou se cada convidado ingressou com sua bebida. A polícia também vai investigar se havia entorpecentes na festa, como afirma a jovem que estava na suíte. Não descartemos também a presença de drogas. Tudo isso será apurado. É um espaço que comporta várias pessoas, é um espaço maior. Mas pelo pouco que a gente já viu dessas imagens, dá para se ver que é um ambiente fechado, que havia aglomeração de pessoas, que nenhuma estava de máscara. Em nota, o motel Porto dos Casais informou que confere a identidade dos clientes e que não permite o ingresso de menores de idade sem o acompanhamento dos pais. O consumo de bebidas alcoólicas só é permitido para maiores de 18 anos. A direção destaca que durante a pandemia opera com 30% da ocupação. O estabelecimento explica que a suíte tem 300 metros quadrados e que registrou o ingresso apenas de maiores de idade. É, pelo visto, o único álcool que tinha é nada de álcool gel. É álcool para a festinha mesmo, Luciane e Kouman, pelo que a gente pôde perceber. E repetindo, né, Lu? A questão não é da festa, participação de adultos. A questão é todo o contexto que aconteceu essa festa no domingo, num motel com aglomeração, sem máscara, com menor de idade, com bebida e, pelo visto, com drogas também, Luciane e Kouman. Pois é, André. Boa tarde para você, boa tarde para o pessoal que acompanha o SBT Rio Grande. Muitas garrafas a gente consegue ver pelas imagens dessa transmissão ao vivo da festa. Muitas garrafas mesmo e, olha, de bebida pesada, hein, André? Muito uísque, muito energético, né? E a gente vê os jovens o tempo inteiro falando da balinha, né? A balinha, a gente sabe que não é a balinha doce, é o êxtase. É o termo. Não é a balinha de goma, né, André? A balinha mesmo é o êxtase, que é uma droga sintética muito utilizada, infelizmente, hoje, entre jovens e adolescentes, uma droga sintética, né, que é extremamente consumida em festas, como festas de música eletrônica, festas rave. E, assim, André, a gente sabe que esse espaço, essa suíte, ela é um nome suíte, mas é, na verdade, um espaço para eventos. E tanto o decreto municipal como o decreto estadual proíbe aglomerações, proíbe a realização de festas, proíbe a organização de eventos em locais fechados, aqui em Porto Alegre e também em locais abertos. Ou seja, estava tudo errado. Havia aglomeração, havia festa, havia menores de idade. A delegada Laura, com quem eu falei agora pela manhã, ela disse que alguns dos adultos que prestaram depoimento disseram que os quatro menores entraram escondido, ou seja, dentro do carro e que muitas bebidas foram trazidas pelos participantes, pelos convidados da festa e que entraram irregularmente lá nesse espaço, nessa suíte do motel. Ou seja, eles levaram escondido dentro do carro. Agora, tem essa adolescente, né, André, de 17 anos, que era aniversariante. Ou seja, olha que ironia. Era o aniversário de uma adolescente de 17 anos num motel cheio de bebida alcoólica. Pois é. Mais uma vez, eu repito, estava tudo errado. E nesse momento aqui a gente tem o depoimento dos funcionários do motel que estão sendo ouvidos pela delegada Sabrina aqui na delegacia, no departamento da criança e do... Muito bem, olha só. O delegado Tiago Albesch, ele é diretor da delegacia de grupos vulneráveis, vai conversar com a gente agora ao vivo a respeito deste caso. Delegado, boa tarde. O senhor me escuta bem, delegado? Boa tarde, ouço, sim. Delegado, como é que o senhor acompanha esse caso que nós estamos mostrando aí, desta festa, né, nesse momento aí tão delicado para todos de pandemia, com aglomeração, com uísque, com drogas, com o desrespeito total às regras básicas ali, né, deste momento tão delicado como eu disse. E ainda a presença de quatro adolescentes, delegado. Nós estamos acompanhando por meio das investigações, onde existe uma parte dos fatos que está sendo investigado pelo departamento, pela divisão da criança e do adolescente, pelo DECA, e uma outra parte pela divisão aqui de Porto Alegre, a DPR e PA. É um momento de muita cautela, né? Nós estamos passando por um momento difícil com relação a essa pandemia e me parece que muitas coisas poderiam ser evitadas se nós tivéssemos medidas anteriores e preventivas, como o próprio controle das reservas de determinados espaços, onde isso tudo acaba gerando a aglomeração de pessoas. Então, nós estamos aí com um fato grave, com várias repercussões na investigação e que vai dizer no fundo todas aquelas conclusões que serão possíveis a partir desse fato, mas que tudo isso poderia ter sido evitado por um controle administrativo, né, por parte daqueles que são os proprietários do estabelecimento e, inclusive, fazendo ali um controle das razões e dos motivos e da quantidade de pessoas que frequentariam aquele espaço que foi objeto de uma reserva. Então, a gente vê que, novamente, a falta de consciência na prevenção é que está ocasionando todos esses fatos que agora nós estamos analisando. O que pode acontecer, delegado, a partir da constatação? Porque a gente vê a investigação, ela segue, mas o que pode acontecer, como, por exemplo, nesse motel aí, quer dizer, ele permitiu, né, uma festinha que não poderia, ele permitiu a aglomeração, a entrada de adolescentes, bebidas e adolescentes em drogas, o que pode acontecer com o motel, com esses adolescentes e também com as pessoas que participaram dessa festa no domingo? Assim, ó, nós temos uma divisão de responsabilidades, né, nós temos responsabilidades administrativas e responsabilidades criminais. Quando a gente fala da responsabilidade criminal, nós temos que ver aquelas pessoas que deram causa a todo esse evento, aquelas que tinham consciência de que o evento se prestava a todos esses fatos que aconteceram lá dentro e aqueles que eventualmente se colocaram numa posição de garantidores, né, da segurança do local, de garantidores da incolumidade dos adolescentes, tem que ser apurado como que esses adolescentes entraram, se havia algum responsável junto com eles. Então, isso é uma responsabilidade no âmbito criminal, mas nós temos outras responsabilidades administrativas, que daí é numa outra esfera, né, que não compete à polícia civil, mas há sim uma infração administrativa prevista no ECA, que é hospedar a criança ou adolescente desacompanhado do pai ou do responsável ou sem uma autorização. Só que esse é outro âmbito que não compete à polícia civil apurar. Chegou ao senhor a informação de que um dos adolescentes tinha sido levado pelo próprio familiar, pela própria mãe, até o local? Chegou isso para o senhor? É, essas informações, elas acabam ficando restritas ao inquérito, né, então para que isso possa ser analisado individualmente ou se fazendo um potejo com outros elementos, a gente trata como uma informação sigilosa. Glauco Passa, o meu colega quer fazer uma pergunta para o senhor. Delegado, boa tarde. Existe quase que um consenso no Brasil em que todos dizem o seguinte, ó, o Brasil não tem problema de falta de leis, o problema é o cumprimento dessas leis. O senhor acha que a sensação de impunidade incentivou ou incentiva esses jovens a praticarem esse tipo de ação em plena pandemia? Sim, nós temos um contexto multifacetado de transgressões. Aquele que detém o negócio, ele não é consciente por si só e muitas vezes acaba permitindo alguns eventos, né, e aqui eu estou falando em tese, a tua pergunta é em tese, então eu estou te respondendo em tese. Nós temos muitas vezes mecanismos de fiscalização que não são tão eficientes e certamente quando nós tivermos casos de impunidade, isso faz com que a pessoa se sinta encorajada a repetir determinados atos. Então, as sanções de uma maneira geral, sejam elas administrativas, sejam por meio da pena ou sejam por meio de uma multa, elas pretendem fazer uma contramotivação nas pessoas, é o que a gente costuma chamar de prevenção geral, porque onde as pessoas sabem que praticando determinadas condutas ilícitas elas serão penalizadas, isso faz uma prevenção geral porque é um aviso para todos os outros que, se fizerem a mesma coisa, haverá consequências. Uma mensagem, né? Isso é muito importante, só que nós vivemos isso, nós enquanto sociedade nós não podemos apenas esperar a punição do Estado, nós temos que simplesmente agir quanto seres conscientes que vivemos numa comunidade e precisamos respeitar as regras, porque se o bom senso fosse suficiente não existiam regras, a gente aplicava o bom senso de imediato, mas infelizmente não há e nós precisamos dessas regras e precisamos que a sociedade tenha consciência de que o individualismo tem que ser superado e que o bem coletivo tem que ser observado. E se nós estamos num momento em que o bem coletivo é o bem maior, nós temos que relativizar alguns direitos individuais ou algumas prerrogativas que nós temos em favor aí de um futuro melhor, de uma queda, de uma curva descendente de todo esse quadro pandêmico que nós temos para que a gente possa aí retornar às nossas atividades. Então hoje, infelizmente, o lucro ele não está podendo ser exercido de qualquer maneira ou então com uma certa liberdade. Nós precisamos sim, principalmente daquelas entidades, órgãos ou estabelecimentos que tenham um dever de fiscalização, principalmente no seu público, esse dever ele tem que ser observado ainda com maior rigor, com maior profundidade. Delegado, eu vou lhe pedir a permissão só um instante, porque nós conseguimos contato com o advogado do motel. Aí o senhor depois cita-se à vontade, se acha que deve ou não, se pode fazer algum comentário ou não, não é o nosso objetivo, mas é que nós conseguimos agora um contato com ele e por isso vou interromper, porque a Luciane, minha colega, vai conversar com esse advogado e depois a gente volta a conversar, por favor, delegado. Luciane, como? Pois é, André, antes eu mencionei, na verdade, acho que acabou caindo aqui, a gente teve um probleminha, acabou caindo o meu áudio, mas que acontecia aqui o depoimento de dois funcionários, ou funcionários do motel, aqui na Delegacia da Criança e do Adolescente. Na verdade, inclusive, esse depoimento já encerrou e eu estou aqui com o advogado do motel, o Marcelo Santana, que pode nos explicar um pouquinho melhor da posição do motel, sobre o que aconteceu. Boa tarde, Marcelo. O senhor já estava me comentando aqui que, por exemplo, que jamais entra menor de idade no motel e que, provavelmente, se eles ingressaram, foi porque entraram escondido, né? Boa tarde. Boa tarde, Luciane. Boa tarde, André. Boa tarde. Vejam só, o motel Porto dos Casais tem um protocolo rígido que atende não só os critérios estabelecidos nesta pandemia, no que diz respeito à prevenção do coronavírus, bem como os critérios que envolvem a legislação penal e a administrativa. Doutor, há sempre um pedido de identificação das pessoas que procuram ingressar no motel em qualquer de uma de suas suítes. Ninguém entra sem ser devidamente identificado. Por isso, pode-se afirmar com tranquilidade que as pessoas que lá entraram se identificaram e a recepcionista do motel não identificou na portaria nenhum menor de idade. Doutor, e a aniversariante da festa, ela estava completando 17 anos. Informalmente, alguns disseram que outra pessoa havia feito a reserva, né, ou que ela poderia ter apresentado até um documento de uma terceira pessoa. O senhor tem essa informação? Sim. Vejam só, esse fato será completamente esclarecido pela Polícia Civil. O que nós podemos dizer é que, no momento de uma reserva, não há necessidade do hóspede dizer o que pretende fazer com aquela locação. Ele tem que preencher, evidentemente, os critérios necessários, né? Ele tem que se identificar, dar o seu nome. Então, no momento especificamente desse fato, não houve a informação de que a suíte seria alocada para uma festa. Caso, se assim fosse, certamente o motel não teria realizado essa locação. Muito menos que era para o aniversário de uma menor de idade, né? Com toda certeza. Jamais isso teria acontecido naquele estabelecimento. E a questão da bebida alcoólica? A gente tem imagens que mostram muitas garrafas de uísque, bebida alcoólica. O senhor acha que isso também entrou junto com os convidados, é isso? Isso eu tenho certeza absoluta. Aliás, já está plenamente claro isso. Vejam só. No momento da locação, a locação foi feita sem consumo. Ou seja, o freezer no qual se encontram as bebidas, durante todo o tempo, permaneceu fechado, com cadeado, durante todo o tempo. A comanda da suíte consta apenas quatro garrafas de água mineral. Essas bebidas alcoólicas, elas foram introduzidas na festa por uma pessoa convidada, a qual já foi identificada e é uma pessoa maior de idade. E isso está dentro do procedimento possível dentro do motel. Você pode levar a sua bebida alcoólica, desde que você seja maior de idade. A pessoa que lá introduziu as bebidas alcoólicas foi uma pessoa maior de idade, possivelmente algum convidado da festa. Oi, André. Diga. Não, acho que o Glauco quer fazer uma colocação a respeito das câmeras de segurança, né, Glauco? É, até queria comentar com... até perguntar para o advogado se é possível afirmar que nas câmeras de segurança não tem nenhum adolescente que entrou na festa naquela noite? O senhor acha que na câmera de segurança não vai aparecer nenhum dos adolescentes que ingressaram naquela noite nessa festa, doutor Marcelo? Nesse ponto, nós temos muita tranquilidade. Tudo está filmado. Inclusive, nas câmeras de filmagem, consta vários carros que foram rejeitados. Pessoas que não tinham identificação foram mandadas embora pela recepcionista. Isso aconteceu em mais de um momento. Claro que, especificamente quanto ao rosto das pessoas, essa informação não é possível disponibilizar nesse momento porque nós não olhamos todo o período das filmagens. Ok, Lu. Acredito que um close no rosto da pessoa, isso nós não temos. Tá certo, então. Muito obrigada pelos esclarecimentos. André, volto com você aí no estúdio. Tá certo. E eu já agora medi 36 minutos. Nós estamos conversando com o delegado Tiago Albestia a respeito justamente da participação de adolescentes nesta festa que aconteceu no domingo. E eu já quero fazer um convite para os nossos telespectadores. Em seguida, vamos falar sobre o retorno às aulas, tá? O retorno às aulas aqui no Rio Grande do Sul já fica o convite. E eu, delegado, a única pergunta aqui para a gente encerrar a conversa. A polícia tem recebido muitas denúncias desse tipo de festa porque a aglomeração, neste caso, foi no motel. Mas em outros locais também não é permitido e é importante que se faça também o combate a essas aglomerações. Nós não temos recebido muitas, muitas denúncias a esse despeito. Muitas acabam caindo pelo telefone 190 e as que eventualmente narram a existência de adolescentes a gente acaba apurando no momento posterior. Esse primeiro atendimento das denúncias ele é realizado pelo policiamento ostensivo. Se algo chegar posteriormente a essas denúncias até o departamento, né? Então, o nosso departamento aqui, o DPGVO, então, até o DECA, a gente faz as devidas apurações. E tem chegado muitas? Não, não tem grande quantidade. Tá certo. O delegado Tiago Albersch, muito obrigado mais uma vez por ter nos atendido. Um bom trabalho para o senhor. Muito bem, Glauco Paz, a meio-dia e 38 minutos. E atenção, gente, olha só. Vamos falar agora. Pode vir para mim. A gente vai continuar nesse caso aí, sim. Vai continuar nesse caso desta festa aí. Até justamente pelo que a gente mostrou, quer dizer, várias coisas sérias, graves, né? A presença de adolescentes, quatro adolescentes, com bebida, com drogas. Nós ouvimos aí o representante do motel, o procurador, o advogado, que explicou que os procedimentos necessários tinham sido feitos, mas podem até ter sido feitos, mas conseguiram entrar, inclusive, os adolescentes. Mas, certamente, isso vai ser levado adiante através da investigação. Bom, após seis meses de paralisação das aulas, o governo do estado, então, divulgou o calendário da retomada das atividades escolares. Vai ser escalonado, sim. A proposta é esta. Mas, mesmo assim, muita, mas muita polêmica, Glauco. Pois é. A gente poderia pensar no primeiro momento, ah, que bom, voltaram as aulas. Mas não é bem assim. Olha só, eu vou falar, vamos tentar prestar bastante atenção, porque é bem delicado, é escalonado, como você falou, né? A partir de terça-feira que vem, dia 8 de setembro, portanto, dia 8, terça-feira que vem, as escolas de educação infantil estão autorizadas a retomar as atividades presenciais. As regiões que ganharam o aval do governo são aquelas com bandeira laranja ou amarela por mais de duas semanas, de acordo com o modelo de distanciamento controlado. O detalhe é que essa retomada não é obrigatória. Tinha muita gente perguntando, tá, e se eu não quiser levar meu filho, minha filha, não é obrigatória. As instituições também não têm essa obrigação. Cabe às instituições realmente optar ou não pelo retorno. Agora vamos ao calendário. E como eu disse antes, presta atenção porque ele é um tanto complexo. Olha só, o ensino médio geral e o ensino superior retomam a partir do dia 21 de setembro. A rede estadual de ensino só retoma as atividades presenciais a partir do dia 13 de outubro. Estudantes das séries finais do ensino fundamental voltam no dia 28 de outubro. Já os alunos das etapas iniciais do ensino fundamental só retornam em novembro, no dia 12. Bom, nesta terça-feira, o governador Eduardo Leite explicou que o modelo de ensino será híbrido. O que significa isso? Parte das aulas presencial e outra parte remota, em casa, pela internet, seja lá como for. As turmas vão ser divididas em grupos e cada grupo vai ter aula em dia diferente. Os intervalos das aulas não vão coincidir, justamente para que não haja aglomeração, um encontro excessivo de alunos, manter o distanciamento. Assim como o uso da máscara, essa continua sendo obrigatória o uso pelos alunos. A temperatura dos alunos vai ser medida antes de cada aula, no caso, de cada turno. Como é que é? A temperatura, a medição da temperatura vai ser feita ao início do turno. Mas a gente já falou aqui várias vezes, a maioria dos casos são assintomáticos, nem febre. Ah, pois é. Bom, essa é uma questão realmente que preocupa, né, André? E não aqui, em todo o mundo. Agora tem aqui, para terminar, comitês de emergência devem ser montados pelas escolas para encaminhar rapidamente soluções, ou seja, para ter ali uma solução mais rápida para as questões envolvendo a COVID. Para o governo, a decisão de a educação infantil ser a primeira a voltar para as escolas é porque os primeiros mil dias de aprendizado são a etapa mais importante para o ser humano. Agora vamos ouvir o que disse o governador Eduardo Leite. Muitos pais já retomaram as atividades presencialmente no trabalho e não tem com quem deixar os seus filhos. A retomada da economia, como nós estamos observando, ela impõe essa necessidade de lugares para cuidado com as crianças, que são as escolas de educação infantil. Um lugar não apenas de cuidado, mas também de estímulo às crianças naquela fase essencial do desenvolvimento, da sua capacidade cognitiva, das suas habilidades e também das suas capacidades, das habilidades motoras, do seu desenvolvimento socioemocional. É, Glauco, eu acho importante isso que... Porque muita gente não entendeu, mas por que logo, inclusive, as crianças, né, que não têm tanto cuidado em tese... Não vão ficar com máscara, de repente. É, mas eu vou te dizer uma coisa, eu acho que a criança se comporta muito mais que o adulto, viu? Mas a questão é bem essa, como diz o governador, a questão do aprendizado é essencial para as crianças, né, até porque muitas... Muito do que a criança aprende, ela leva para a vida inteira, então ela precisa, nesse momento, ter esse tipo de ensino de educação. Muitos pais estão trabalhando, não tem onde deixar, e às vezes deixam com pessoas idosas, ou com pessoas sem preparo. E a questão do tele, da internet... O ensino à distância. O ensino à distância para os mais velhos tem um acesso melhor. Antes da gente continuar falando disso, Glauco, eu só quero chamar a atenção, medir 43 minutos, que daqui a pouco nós temos muitos telespectadores querendo saber sobre a nova nota de 200 reais. Em seguida, a gente vai ter informações direto de Brasília, inclusive, sobre o anúncio, né, oficial, a apresentação desta nota de 200 reais. Nós vamos falar daqui a pouco também... Me ajuda, Fernanda. Nós vamos falar sobre o auxílio emergencial, mais uma etapa, né, no dia de hoje, na quarta-feira. Nós temos um flagrante de roubo a carros também, mais um flagrante que a gente quer mostrar para vocês. Assalto no bairro Moinhos de Vento, ou seja, temos muita informação direto até uma da tarde. Agora, me impressionou a quantidade de pessoas participando nas nossas redes sociais sobre o retorno às aulas. Quer dizer, os pais estão muito preocupados. Nós falamos agora do calendário estadual. E como fica aqui em Porto Alegre? Como vai ficar agora a educação a partir desta liberação do governo do Estado? Nós vamos conversar agora com o secretário de Educação da capital, o professor Adriano de Brito. Professor, muito boa tarde. O senhor me escuta bem, professor? Escuto, sim, André. Pode falar com você e seus telespectadores. Da mesma forma. Professor, que questão polêmica esta volta às aulas? Eu acho que é no mundo inteiro, na verdade, se tem essa discussão. A partir desse momento que o governo do Estado faz essa liberação, como é que a capital gaúcha vai seguir com o cronograma? Quando que as aulas retomam ou retornam aqui na capital? André, nós não temos ainda uma definição, mesmo antes do anúncio do governo, do governador, que outros anúncios já foram feitos e outros cronogramas foram estabelecidos, mas a decisão, como o próprio governador colocou, ela cabe aos municípios. Então, os municípios têm que avaliar as suas condições específicas. Porto Alegre já tem feito isso, há uma avaliação permanente dos números e o tema da educação sempre está presente nessas discussões, monitorando, porque há uma compreensão por parte do município, do prefeito, que, claro, as aulas têm que voltar quando houver a tranquilidade, quando houver condições sanitárias para isso. Então, agora o município continua fazendo essa avaliação, então não temos um cronograma estabelecido. Esse retorno para o dia 8, que isso já é segunda ou terça-feira que vem, é claro que não é possível, porque é preciso um tempo para a preparação dos sistemas, para receber crianças, então isso já podemos antecipar que não vai acontecer. Não há tempo para isso, mas está se avaliando. Deve começar pela educação infantil também? Também é uma discussão que não foi fechada, André. O governo propôs aí um cronograma e eu acho que esse cronograma tem que ser avaliado também pelos municípios. É muito diferente pensar um município pequeno com um município como Porto Alegre. Quando diz, por exemplo, o retorno da educação superior, há municípios em que isso nem faz sentido, mas em Porto Alegre é um grande centro de educação superior. Então tem que se avaliar qual o impacto disso para o transporte público, a relação com as pessoas, a interação. Então, isso também está por ser discutido e isso não foi definido. Meu colega Glauco tem uma pergunta, professor. Secretário, boa tarde. A gente sabe que a escola, além de ser, logicamente, um local de aprender, é um local para comer, para muitas famílias, que têm maior necessidade. Vocês pensam alguma coisa em relação à merenda escolar? Levando em conta, por exemplo, que vem de São Paulo, São Paulo vai utilizar a chamada merenda seca para não haver tanto contato, manipulação de funcionários com a merenda, enfim? Glauco, nós estamos trabalhando com a questão alimentar, a segurança alimentar dos nossos alunos, desde que nós fizemos a paralisação. Lá atrás, no dia, em março, nós interrompemos as aulas e continuamos a fornecer alimentos dentro das escolas. Mas a procura foi muito baixa naquele período e ficou ineficiente. Então nós tivemos que parar também o atendimento nas escolas e começamos aí um grande programa de distribuição de alimentos. Já distribuímos mais de mil toneladas de alimentos. Então, neste momento, as escolas não estão fornecendo alimentos, nós não temos uma previsão para que elas retomem o atendimento dentro das escolas, com comida preparada dentro da escola. Mas elas têm recebido as famílias nas duas redes públicas, que é a rede municipal e também a rede comunitária, têm recebido alimentos in natura. Então, uma série de programas aqui, vocês mesmos deram notícias sobre isso, já foram mais de mil toneladas entregues. E agora vamos esperar, como nós estamos em um cenário um pouco diferente com respeito aos números, também o retomado das atividades de alimentação dentro das escolas, em qualquer modelo que seja, exige um tempo de preparação, porque nós temos que recompor estoques de alimentos e assim sucessivamente. Secretário, eu não sei se o senhor tem tempo, a gente está conversando com o secretário de Educação aqui de Porto Alegre, o professor Adriano de Brito. Nós temos mostrado o retorno às aulas em diversos países. Se o senhor puder acompanhar com a gente, o senhor tem tempinha, e a gente vai mostrar como que é o retorno, como foi o retorno lá no Canadá. O senhor pode acompanhar com a gente? Posso, posso. Então, vamos mostrar aí sobre esse retorno às aulas lá no Canadá. Roda aí. No dia de aula, eles tiveram um dia inteiro falando sobre o Covid, sobre a convivência, as novas regras que eles têm entre eles. Claro que eu não sei exatamente tudo, porque o Matheus ainda é pequeno, mas ele diz que falaram bastante sobre o Covid, ele diz. O horário está normal, a turma também normal. O meu filho está no segundo ano, ele tem 22 colegas. Então, até o quarto ano, as crianças não é obrigatório o uso de máscara. A partir do quarto ano, em atividades coletivas. A partir de julho, eles começaram a falar que o governo estava preparando para voltar em setembro. E aí fizeram várias práticas, assim, primeiro de limpeza das escolas, fizeram também a manutenção, porque agora com a volta, por exemplo, eles não têm mais acesso ao bebedor. Eles têm que levar água, né? Eles instalaram também mais lugares para eles lavarem as mãos. A ideia era eles terem voltado em maio. Em maio foi a última vez que eles tentaram, porque daí foi prorrogando um mês, mais 15 dias, né? Foram aos pouquinhos, assim. E aí era muito questionado a questão da volta das crianças, né? Porque os pais com muito medo, né? Na época, a curva ainda estava muito alta, ainda tinha muito contágio aqui. Secretária, a grande dúvida é que a nossa curva, ela ainda não desceu, né? Ela está no chamado platô. E essa, eu imagino que seja a preocupação também da prefeitura, né? É, exatamente. Como a educação em Porto Alegre tem um grande impacto, nós estamos falando de mais ou menos 400 mil pessoas que estão envolvidas, implicadas no setor de educação, em todos os níveis de formação. Então, isso tem que ser avaliado. Mas a saúde tem avaliado muito justamente a segurança sanitária dessas aberturas, né? Porque, na medida em que a gente tenha condições, o sistema de saúde, de responder à demanda, então, do ponto de vista sanitário, haveria condições para o retorno da educação. Claro que esse retorno vai implicar depois o nosso contato com as famílias, para que elas, aos poucos, vão se sentindo seguras e possam retornar às escolas. É possível, sim, que os pais tenham e eles terão a sua ansiedade, as suas preocupações, mas também essa é uma segunda etapa, né? A primeira etapa é garantia sanitária para poder abrir e aí vermos como funciona. Agora, é interessante os bebedouros, né? Esses cuidados, assim, para ver como são importantes, são ideias que podem ser úteis, né? Certamente, aqui para nós também. Claro, estamos trabalhando aí com protocolos que também correspondem à faixa etária das crianças. Acho muito importante. Muito bem. Professor Adriano de Brito, secretário de Educação de Porto Alegre, muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, André. Bom dia para todos. Até logo. Muito bem. Atenção, agora nós vamos à Brasília. Nós vamos à Brasília porque o Banco Central vai apresentar daqui a pouco a nova cédula de R$ 200. Por isso, nós vamos ao vivo, até lá, até Brasília, conversar com a colega Carla Lucena, que tem para a gente ao vivo informações, não é, Carla? Boa tarde. Obrigado por falar para nós aqui, para os gaúchos. Olá, André. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos. A expectativa é essa mesmo, é que daqui a pouquinho, a 1h30 da tarde, a gente conheça como é que vai ficar essa nota de R$ 200. O anúncio oficial vai ser feito aqui pelo Banco Central em Brasília. E aí, muita curiosidade sobre essa nota, porque como é a imagem dessa nota, ainda não foi apresentado para a gente. A gente só, a única coisa que a gente já sabe é que o animal que vai estampar essa nota é o lobo-guará, mas a cor, o desenho e até mesmo as informações de segurança, isso só vai ser revelado daqui a pouquinho aqui pelo Banco Central. Olha, e esse lobo-guará foi escolhido ainda em 2001, quando o Banco Central fez uma pesquisa entre as pessoas, perguntando quais animais da fauna brasileira deveriam estampar as cédulas do país. Essa nota de R$ 200, ela é a sétima da família real, ou seja, a sétima que vai entrar desde quando o real passou a ser a nossa moeda, isso em 1994. A última moeda, a última nota lançada foi a de R$ 20, essa que a gente já está habituada, isso em 2002. Bom, o Banco Central, mas essa nota aqui do Banco Central, ela gerou aí alguma polêmica antes desse lançamento. Foi questionada lá no Supremo Tribunal Federal, alguns partidos políticos questionaram a viabilidade, até mesmo se essa nota não poderia gerar crimes financeiros, como a lavagem de dinheiro. A ministra Carmen Lúcia, que é a relatora desse pedido lá no Supremo Tribunal Federal, chegou a questionar aqui o presidente do Banco Central, que enviou informações ao Supremo, dizendo que essa nota não traria riscos aí para crimes de ordem financeira. Inclusive, ele alegou que seria muito importante a aprovação dessa nota, porque a Casa da Moeda já estaria trabalhando aí na capacidade máxima, então o banco está se antecipando para não faltar dinheiro aí para a gente. Então, a ideia do Banco Central é garantir que haja dinheiro vivo para as pessoas poderem ter. O Banco Central já está na capacidade máxima da produção da nota de 100 reais, e por isso, então, tem a chegada dessa nota de 200 reais hoje aqui no Brasil. O Banco Central encomendou à Casa da Moeda a produção de 450 milhões de cédulas novas, que devem ficar prontas até o fim do ano, em dezembro, e devem gerar aí 90 bilhões de reais. Uma outra justificativa aqui do Banco Central para a criação dessa nova cédula é também tentar, de certa forma, diminuir as transações em dinheiro vivo e economizar na impressão de cédulas em papel. E também, André, só uma última informação, e também essa nova cédula pode auxiliar no pagamento do auxílio emergencial. A gente sabe que o governo federal prorrogou o pagamento desse benefício até o fim do ano, e muita gente, na hora de sacar o benefício, prefere, então, ter o dinheiro em mãos. E quem sabe essas pessoas aí já vão poder ser as primeiras a receberem essas notas, ou a gente mesmo, até o fim do dia, a gente vai acompanhar esse lançamento oficial aqui em Brasília. Vamos ficar de olho. Volto com você, André. Estamos curiosos para conhecer essa nova nota. Muito obrigado para a Carla do Sena, que participou com a gente ao vivo, direto de Brasília. Uma boa tarde para ti. E fica, né, Glauco, essa dúvida toda com relação à surpresa, como que é essa nota. A preocupação de muitos políticos era com relação a que isso poderia facilitar o crime, porque o volume de dinheiro seria bem menor. Imagina aquela mala que foi encontrada com tantos milhões, se tivesse só com notas aí de 200 reais, seria uma malinha. Uma mochilinha. Então, essa é a preocupação. E outra preocupação com relação a troco, porque a gente vê que está todo mundo, todo mundo guarda moeda, né? E também é uma nota que, sendo de 200 reais, a preocupação era essa. Mas, enfim, que seja bem-vinda. Eu só acho que se fosse, se tivesse mais um tempinho, sabe? O que que deveria ter também nesta nota, Glauco Pazza? O que você acha, hein? Ah, pois é, já pensou, hein? Boa ideia. Vai ver que a gente sempre fala aqui, o nosso pila, né? Na minha mão, ele ia voar ainda mais fácil, porque na minha mão é chega e voa. Sendo gafanhoto, imagina, né? Agora, tem que criar uma nota aqui dos pilas, né? E botar o gafanhoto junto. Mas é isso. Bom, gente, brincadeiras à parte, a gente fica curioso para conhecer. Já sabemos que é o Lobo Guará, que é um conhecido aí, lobo de todos nós. Muito bem, olha só. A Caixa Econômica Federal paga hoje uma nova parcela do auxílio emergencial de 600 reais para os beneficiários nascidos em fevereiro, que não estão inscritos no Bolsa Família. A gente vai conversar com o Lucas Abate, né? É o nosso homem auxílio emergencial, nosso homem Caixa Econômica Federal. Sabe de tudo, que até o superintendente liga às vezes para o Lucas para tirar algumas dúvidas. Presidente da Caixa também. Diga aí, Lucas. Não sei se ele liga, André, mas certamente estava acompanhando nossa live ontem, que foi o maior sucesso no Facebook do SBT. Mais de 3.600 pessoas ao mesmo tempo assistindo em todo o Brasil as novidades sobre o auxílio emergencial. Para a gente atualizar, então, os nascidos, aniversariantes do mês de fevereiro, vão receber hoje o saldo do aplicativo Caixa Tempo. Como sempre, primeiro no aplicativo, para pagamento de boleto, uso do cartão de débito virtual ou também movimentação de outras contas diretamente pelo aplicativo. O saque ou transferência só lá no dia 20 de setembro para essas pessoas que estão recebendo o valor hoje. Elas já estão dentro do ciclo 2, que é aquele novo grupo que começou a receber. Esse ciclo 2 vai pagar por mês de aniversário, a cada quatro dias mais ou menos, um calendário que se estende até o dia 30 de setembro. Uma boa notícia no meio de tudo isso é que aquelas pessoas, André, tiveram pagamento retido. Receberam a primeira parcela, depois a Caixa suspendeu o pagamento e agora vai receber de novo. Essas pessoas vão receber as parcelas acumuladas. Ou seja, tinha um valor de R$ 600 atrasado, vai receber R$ 1.200. Os 600 atrasados e mais os 600 referentes a esse mês. Então, uma boa notícia aí para todo mundo que estava com essas parcelas retidas. Lembrando também que esse é o ciclo 2. O ciclo 1 já encerrou de distribuir os valores, mas aquele calendário para saque e transferência permanece em andamento e vai até o dia 17 de setembro, liberando a movimentação do dinheiro para essas pessoas, André. Muito bem, obrigado, Lucas Abate, em teletrabalho, home office. Obrigado pelas informações, esse Lucas Abate. E agora a gente vai falar sobre os criminosos que renderam funcionários de lotação aqui em Porto Alegre e roubaram o carro de um deles. O Glauco tem uns detalhes aonde que aconteceu isso, hein Glauco? Zona sul de Porto Alegre. Agora, presta atenção numa coisa ali. Eles chegaram num carro, um Nissan Kicks, que é avaliado mais ou menos em R$ 80 mil. E depois roubaram um carro. É, aí é o desenrolar da história. O Nissan já está indo embora com um motorista que fazia parte da organização e outros dois ladrões desceram, renderam estes homens que estavam ali na guarita do ônibus Vila Nova, né, do micro-ônibus que fica na zona sul e pegaram o celular, pegaram a chave do carro e saíram com o carro de um destes integrantes aí que estava neste terminal aí. Bom, a polícia ainda não localizou estes homens, né, estes dois assaltantes. As imagens estão sendo avaliadas, já estão com a polícia. Se alguém puder que dê alguma informação a respeito do paradeiro destes criminosos que, como eu disse, chegaram num carro de R$ 80 mil para pegar um carro popular e os celulares dos trabalhadores, André. Que absurdo, né? E olha só, de dia, a cidade ali se movimentando, tudo naturalmente e é a hora que eles têm se aproveitado bastante. Não é verdade, Glauco. De noite, tu já sai, né, preparado porque é escuro, né? Tu já anda ali desconfiado de tudo. De dia, está bem mais tranquilo, relaxado, afinal de contas está de dia, mais gente circulando, não, não. Isso era antigamente, agora não é mais assim, né? Não, não. E outra, não tem mais bandido maltrapilho. Olha só, não. Má pinta, não. Tem bandido boa pinta, viu? Lembra que nós falamos daqueles assaltos no bairro Montserrat, ali na região? Pois agora no bairro Moinhos de Vento, que ali pertinho também tivemos um assalto que a gente vai mostrar agora na imagem, né, Glauco? E sabe qual é a pior parte dessa história? É que é o mesmo assaltante. Ele só mudou de lugar e foi no mesmo dia. Tá aí ele. Camisa bem arrumado, de óculos. Esse é o mesmo de qual? De lá do Montserrat, aquele que nós mostramos. Isso. A área de cobertura dele é aquela... Ele está ampliando as atividades. É, e uma zona... É, e exatamente, os que têm celular bom pra roubar. As vítimas, nesse caso aí, foram três jovens, três adolescentes que estavam sentados naqueles locais que ficam junto à calçada, assim, sabe, em frente a um estabelecimento comercial. Banco? Seria? É, não, mas é que eles fizeram uns bancos mais chiques, né? Sim, os avançados, aqueles de madeira. Isso, avançado, exatamente. Ele chegou lá, simplesmente deu a ordem de que queria o celular, mostrou a arma, logicamente, pra intimidar. Mas tá ali a cara dele. Isso, dá bem pra ver a cara, né? Pegou os celulares das vítimas e saiu andando normalmente como se fosse na padaria, André. Isso aconteceu na Hilário Ribeiro, lá no bairro Moinhos de Vento. Aham. Repetindo, no mesmo dia em que ele atuou lá no bairro Montserrat, em que estavam dois homens passeando com o cachorrinho, ele chegou na maior cara dura, mostrou o revólver também e disse, ó, passa o celular. Os dois homens entregaram os aparelhos celulares e ele saiu andando também como quem não quer nada. E despreocupado. Bom, primeiro não tava nem usando máscara, né? Não, é que cara de pau, eu acho que não tem máscara aqui. Não, não tem. Mas assim, ele não ficou nem preocupado com isso, né? De esconder. Não, imagina. Ah. E ali ele atuou. Preocupado, sabe quem tá? Hã? Você, eu. Agora, que coisa séria é isso, né Glauco? O roubo de celulares. Se tem roubo é porque tem mercado que compre. Aonde vão parar esses celulares? Vão parar só nas mãos da criminalidade? Vão pra presídios? Eu não sei, tô aqui tentando compreender. Porque é incrível que uma pessoa compre um aparelho celular. Sabendo que ele custa mil e compra por 300, não vai desconfiar que é roubado. Peraí só um pouquinho. Pra onde vai tanto telefone? Por que tanto interesse no telefone celular? Claro que sim, muitos usados justamente pra abastecer a criminalidade, né? E o que me preocupa, muita gente não tá registrando. Isso é um problema, André. Aí vem depois os dados. Olha, nós não tivemos X roubos a celulares. Na verdade, foi 2X. É, é a verdade. Muito bem. Gente, pra encerrar, nós temos imagens aí dos correios, né? Que estão em greve, estão em período de greve. E fizeram uma manifestação, uma carreata, mas com cara de moto não, mas tinha carro também. Conta pra gente, foi agora há pouquinho, né? Isso. A greve começou lá no dia 17 de agosto e hoje, então, o movimento resolveu fazer esta ação aí. Uma carreata que partiu do largo da Epatur pra chamar a atenção da população sobre os problemas enfrentados pelos trabalhadores dos correios. Eles protestam contra o que, segundo eles, é uma decisão do governo de preparar a empresa para a privatização. Segundo o movimento, esta é a terceira semana de intensa mobilização e eles querem barrar a proposta da gestão da empresa de retirar 70 das atuais 79 cláusulas de acordo coletivo de trabalho, defende a vida e exige da empresa medidas seguras nas unidades de trabalho dos correios frente à pandemia e contra a privatização, como eu falei antes. Portanto, eles querem também mais ações de combate à pandemia, de atitudes sanitárias, de protocolos para serem tomadas nas unidades do correio. É, e a grande campanha deles é não a privatização dos correios. Infelizmente, os correios, e não deixa de ser verdade, vêm sofrendo já há muito tempo uma diminuição, como, por exemplo, no número de funcionários. Os correios, eles não são como eles eram antigamente, mais uma vez citando antigamente, em que eram uma das instituições que a gente mais podia confiar. Infelizmente, hoje não é assim. E justamente no momento... Muitos objetos se perdendo. E justamente no momento que a concorrência ficou acirrada. Tem muitas empresas privadas fazendo o trabalho também que os correios fazem. Até as próprias empresas de ônibus intermunicipais estão levando mercadorias, né? Acaba sendo muito mais rápido e, infelizmente, é uma categoria que vem sentindo, né? Sendo prejudicada, apesar que não devem ser demitidos mesmo sendo privatizados. Mas a gente vai acompanhar, porque o resultado disso é na nossa caixinha do correio. Quando a gente precisa receber... E vai pegar a minha mãe, que não sabe ir na internet e imprimir as contas, né? Exatamente. Então, a gente vai seguir acompanhando, assim como vamos seguir acompanhando durante a programação. E às 19h20, no segunda edição, né? Todas as notícias aí a respeito do motel, da festinha que aconteceu no motel, com a presença de quatro adolescentes, inclusive. Então, a gente vai continuar acompanhando. Hoje, houve o depoimento de funcionários. Certamente, o motel vai ter que dar explicações também. Eram 18 adultos, quatro adolescentes, no momento de pandemia, transmissão pelas redes sociais. Esse é um dos assuntos que, a partir da 19h20 com o Marcelo Schemali, vamos ter aí mais repercussões. Tá certo? Então, é isso. Feito, mais uma vez, o registro. Foi um prazer, viu? É, não, e essa, 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 às 19h20, a gente vai trazer mais detalhes, porque agora à tarde, também, a polícia segue nessa investigação, como dissemos, né? Quatro adolescentes, quatro adolescentes, num motel, com bebida, com drogas, quer dizer, é algo que... E eu tô curioso com a nota de 200. O lobo-guará, eu quero ver na minha frente, tá? Vamos pedir pro Marcelo Schemali mostrar o... O lobo-guará. O guará. Mas não tem o gafanhoto. Porque vai demorar pra eu ter na mão, viu? A gente volta amanhã, boa tarde a todos.